Visando melhorar a coleta de lixo na cidade, foi lançada a campanha para a correta disposição do lixo na cidade. Na ação, foram coletados diversos materiais que se acumulavam naquela área, gerando um ambiente de contaminação. O objetivo é conscientizar as pessoas a manterem aquela região limpa. A bióloga Débora Takaki coordena a campanha. A gente visita os moradores, entrega um material informativo, trazendo as principais informações para que essa correta disposição do lixo realmente seja realizada pelos moradores e que os moradores tenham a consciência de embalar corretamente o seu lixo, colocar na porta da sua casa, da sua residência, do seu comércio, principalmente no horário da coleta. Januária tem estabelecido já os horários das coletas, então é importante que o morador coloque esse material bem sacado na porta da sua casa, no horário da coleta. Porque aí a gente consegue ter uma coleta mais eficiente, uma cidade mais limpa e um ambiente mais salubre. Isso está totalmente relacionado com a saúde pública. E aproveito também, Eldê, para trazer essa conscientização para a queima de resíduos. Muitos moradores ainda praticam essa queima de resíduos e geralmente acontece isso onde há coleta domiciliar. Então não há necessidade de queimar esses resíduos. É só mesmo fazer essa regrinha de embalar corretamente o seu lixo, colocar na porta da sua residência, na hora da coleta. O empresário Ricardo Lopes dos Santos é um dos moradores do bairro Aeroporto, onde a campanha teve início. Eu estava passando aqui, aí eu vi o movimento e vim dar uma olhada no que estava acontecendo. Realmente é louvável que exista essa campanha. Então assim, é muito importante que todos tenham essa consciência de colocar o lixo no horário correto, no dia correto, entendeu? Para que o caminhão pegue esse lixo. Não deixando muito tempo por causa dos animais que ficam soltos aqui. E é isso aí, é a consciência de cada um. Eu moro aqui há 30 anos, na região, e tenho essa consciência de colocar no horário e no dia correto. Os próximos locais onde a ação irá acontecer já foram definidos, destaca a ambientalista. Então nós vamos fazer essa limpeza no anel rodoviário próximo ao aeroporto. Lá é uma limpeza com máquina, é uma limpeza pesada. E vamos descer agora, ali próximo do BH, naquela travessa que entra na Embalarte, que é um lugar também que já está viciado a disposição irregular do lixo. E ali é um lugar que tem a coleta. Então para a gente que sabe que a coleta existe, é uma coleta com uma equipe fantástica, que faz esse recolhimento, não tem porquê a gente não obedecer e fazer a correta disposição, porque o caminhão passa na porta das casas e dos comércios. Então nós vamos descer ali próximo da Embalarte e fazer uma limpeza, o mesmo mutirão que aconteceu aqui. Então a gente pede à população que faça sua contribuição, que tenha essa consciência, porque o lixo, além de trazer doenças e sujar a cidade, é uma obrigação do cidadão. A obrigação do cidadão é colocar esse lixo de forma correta e a obrigação do município fazer a coleta de porta em porta.